Mais amor e doces, por favor, que Deus abençoe que você venda muito, tenha muitas encomendas e muitas vendas. Eu, Cleides Boller, estou aqui hoje nesse vídeo para te ensinar pipocas gourmet, essas delícias. Hoje eu vou ensinar para você nesse vídeo a fazer a pipoca de leite ninho e a pipoca de chocolate, a chocolatudo. Então, vamos lá conferir os ingredientes. Para essa receita, você vai precisar de pipoca, açúcar, água, óleo e essência de baunilha. A quantidade está na descrição do vídeo. Você vai colocar tudo, vai pegar uma pipoqueira, você precisa pegar uma pipoqueira, vai aguardar ela aquecer, vai colocar a mão dentro e sentir que ela está aquecida. Quando estiver aquecida, você vai colocar o milho de pipoca e ficar observando até que ele comece a ficar com umas marquinhas de tostadinho, tá? Umas manchinhas marronzinhas. Aí, nesse momento, você vai colocar o óleo, dá uma mexida, em seguida o açúcar, dá uma mexida, coloca a água e a essência de baunilha. Mistura tudo muito bem e aguarda com a panela aberta, você vai aguardar os primeiros grãos de pipoca estourarem. Você vai esperar que estourem uns 4 grãos de pipoca, aí é a hora de tampar a panela. Tampou a panela, é só mexer. Você mexe sempre na velocidade em que estejam estourando as suas pipocas, certo? Certo? Pipocas estouradas, né? Você vai colocar numa forma, vai esparramar elas na forma, vai separar os grãozinhos. E para se você quiser uma durabilidade maior nessa sua pipoca, você vai fazer o quê? Você vai levar ao forno a mesma temperatura de suspiro, ou seja, 100 graus. Se o seu forno não tiver 100 graus, você pode colocar na menor temperatura e deixar a porta entreaberta ali, coloca uma colher de pau, alguma coisa para manter a porta do forno aberta. Você vai deixar essas pipocas aí por 5 minutos, aí você mexe elas e estão prontas. Fazendo isso, você está desidratando a sua pipoca e assim ela vai manter a crocância por mais tempo. Então, bora lá deixar essa pipoca caramelizada gourmet. Para a nossa pipoca de leite ninho, você vai derreter o chocolate branco, cobertura de 30 em 30 segundos no seu micro-ondas. Derrama esse chocolate sobre a pipoca, mistura bem e antes que ele comece a secar, você já coloca o leite em pó e mistura bem. Até que você perceba que o chocolate já está secando. Aguarda secar, mexe bem para separar os grãos e está pronta a sua deliciosa pipoca de leite ninho. Para a pipoca de chocolate, você vai derreter o chocolate, pode ser o blend, pode ser ao leite, pode ser a meio amargo, de sua preferência, também de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Derrama o chocolate sobre as pipocas, mistura bastante. Quando elas estiverem bem misturadinhas, você vai jogar a mistura de leite em pó com nescau, tá? Um achocolatado ou até mesmo chocolate em pó. Mistura tudo bem e aguarda secar. Depois é só dar uma mexida novamente para soltar os grãos e está pronta a sua pipoca de chocolate. Então viram, pessoal, como é fácil fazer essas delícias? E na descrição do vídeo eu estou deixando para vocês também a fichinha técnica, ou seja, o preço que vocês podem estar vendendo essas delícias. Tem todas as informações que você precisa ali na descrição do vídeo, certo? Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha, divulga com os amigos, dá aquele like, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Teremos vídeos todos os dias e esses vídeos eu preparo com muito carinho especialmente para você, para que a cada dia você possa vender mais e conquistar mais clientes. Então, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri